Salve, salve galerinha! Vocês estão bonzinhos? Espero que sim galera! Vamos então dar continuidade no nosso modo carreira. O episódio passado, infelizmente, começamos na FA Cup sendo eliminado já no primeiro jogo da fase 3, pegando nada mais, nada menos que o Monster Seed. Então agora temos apenas Championship para terminar e se Deus quiser a gente passa na temporada que vem a disputar a Premier League. Vamos dar uma olhada aqui na tabela então galera. Estamos em terceiro com 50 pontos, atrás do Chesfield Unite com 53 e o North Seed com 54. Então esse episódio mais 4 jogos, tentar ficar entre o primeiro e o segundo da colocação, beleza? Bom galerinha, vamos dar uma passada aqui nos artilheiros, certo? Temos aqui os 5 primeiros artilheiros do Luton Tower, o primeiro do Chesfield, o 1.008, o Sunderland, o West Brown. O nosso é o Will Lock, que está em sexto com 10 gols. Na assistência a gente tem o Will Lock também, ele é o artilheiro, o nosso time meio da assistência, com 6 gols. Bom galerinha, como a janela de transferência fechou, a transferência mais cara que a gente teve nessa janela foi do Kane para o Real Madrid por 115 milhões. Então é isso aí galerinha, sem mais enrolação, vamos embora para o jogo, né? Vou jogar dois jogos aqui seguidos, depois a gente volta para ver a tabela e termina com mais dois jogos seguidos, padrãozinho aqui do canal, belezinha? Então, bora lá! Bora galera, jogo chovendo, jogo fora de casa, jogo difícil contra a equipe do Mui, do Maui, Mui, pronuncie como vocês quiserem. O que importa aqui é a gente garantir três pontos e continuar na tabela, na parte de cima. Olha só o Will Lock, nosso artilheirão, o rei das assistências também, Field. O nosso centroavante que está devendo muito no jogo, no campeonato. O Dix está devendo muito, hein galerinha? Se ele não se firmar até o final da temporada aqui, devemos ir atrás do centroavante. Olha o Dix, Johansson, passou, pediu, bateu! Biaklovski, deve ser assim que é o goleiro do Mui, Maui que chama. Cruzamento para a área, toque de cabeça do Dix. Dix, dessa vez ele acertou, mas ela passou perto, quase um goleiro espalma, mas foi para fora. Mais uma vez, cabeçada. Sem perigo, né galera? Acho que não tem tanto perigo assim não. Olha o Mui, hein? Fez um, dois, na cara do gol! É Red! Deu um apagão na zaga do Chris Park Ranger. Fez um, dois, ninguém foi no lance. O zagueirão ficou perdido, saiu. O atacante só bateu o Deng, nada pôde fazer. Agora Mui, um, Chris Park Ranger, zero. Olha o Mui chegando. Toque de bola. Vem tentando abrir a defesa do Chris Park Ranger. E vai conseguindo. Chegou, linha de fundo. Voltou para trás, Ribeira. Olha o autor do gol aí, cruzamento. Pau! Concede o escanteio no finalzinho do jogo, hein? Assim que bater o escanteio, pode terminar a qualquer momento de juizão. Bola batida! Subiu! O atacante, nossa zaga, novamente falha. De Inge paga geral, porque olha, a nossa zaga, infelizmente, o último jogos, está entregando muito, hein? Olha o Dix. Johansson, Zebadio. Linha de fundo, se cruzar, é perigo. O zagueiro chega primeiro, tira. É, o Chris Park Ranger vai chegando aos poucos. Um ataque, mas a zaga do Mui vai trabalhando bem. E o Lok, abriu, Char. Vai o Lok. Vai o Dix. Para Char. Toque de bola envolvente. Se cruzar no segundo pau, pode ser um perigo. A zaga novamente tira. Olha o rebote. Johansson. Olha lá para trás. Field novamente. Johansson. A zaga todo ataque. Tomite, garotão. Tocou o fio. Abriu o Char. Abriu. Pode fazer. Vai rolar para trás. Rolou o Tomite. Bateu. Olha o toque. Guilherme. É, o Chris Park Ranger. Se o nosso entravante titular não faz, Guilherme, que foi contratado nessa temporada, consegue fazer. Olha o Tomite, ele chuta. Não consegue. Travado na primeira. Sobrou espaço. Não foi fominha. Tocou o Guilherme. Dominou. Nem dominou. Bateu de primeira esquerda e fez Zeno. Chris Park Ranger 1. E o E também 1, galera. Michael Bailey. Vai a loucura. Olha só, Zebadio. Olha o Chris Park Ranger. Já que é virada, hein? Empatou. Já que é virada. Olha só, Johansson. Abriu. Olha o Guilherme. Pode virar o jogo. Pronto. Biaklovski. Sei lá o nome desse goleiro aí. Tá salvando, hein? Quase a mirada. Quase o segundo do Guilherme. Zebadio. Foi escanteio. A bola batida. Subiu o jogueirão. Dick pra fora. Olha só. Entramos nos acréscimos. Último ataque pode ser do Queens. Zebadio. Tenta pôr na frente. Chama alguém. Erra o passe. Erra o que poderia ser a chance do gol. Termina o jogo. Um ponto. O Queens Park Ranger leva. Pelo contexto do jogo foi até legal, galera. Tava perdendo e conseguimos o empate. Bora, galera. De um jogo para o outro. Sem perder tempo. Olha o Pavel. É o Maiev. Marcou quatro gols nos últimos três jogos, hein? Temos que se preocupar com ele. Vamos ver agora. Queens Park Ranger e Bristol City no campo do Queens Park Ranger, hein? Três pontos é obrigação. Michael Bailey fez mudanças no time. Colocando a estreia do Scale. Joe Scale, né? Nosso novo lateral. E o Guilherme, que marcou o gol do empate no jogo passado, entrou no lugar do Dix. Boa, boa. Bom corte. E o Locke? Boa bola, Guilherme. E o Hansen passa da bola. O zagueiro tira, afasta. Mas ainda Joe consegue pegar, ficar com ela. E o Hansen. O Spark Ranger quer, com certeza, sair com os três pontos. Olha só. Pau. Se cruzar é perigo. Ele cruza. Muito forte. Passa do Guilherme. Agora é vez do Bristol para o ataque. Passou. Não passou. Opa, foi falta. Já ia se complicando o Ding todo. Acho que ele deu impedimento. Não sei. A câmera não dá para ver. Deu impedimento. Olha o Bristol. Vem chegando. Bell. Para criticar o Canhar. Tenta tirar a marcação. Olha o Bristol. É perigoso. Não pode cruzar. Rolou para trás. Cruzamento do Ding. Faz a defesa. Zebadio. Guilherme. Tocou o Zebadio. Conseguiu. O juiz mandou seguir. Não deu falta. Olha só o garoto Zebadio. Bateu. Bentley faz a defesa. Johansson. Cobrança de escanteio. Quem subiu? Subiu a zaga. Tira. Será que sobra? Sobrou. Boa. Field. Consegue. Recuperar. Vem trabalhando. Com paciência. Char. Guilherme. Passa pelo lock. Tira a zaga. Fica de novo. Olha o Guilherme. Johansson. Abriu. Vamos Guilherme. Vamos Guilherme. Indo para fora. Perde a chance de abrir. O placar para o Sparkwender. Bate firme e forte para fora. Vem tocando a bola. Olha só. Zebadio. Consegue o toque. E o lock não consegue ganhar. No corpo. Tira a zaga. Vai terminar o jogo. 0 a 0. Pressão constante do Sparkwender. Grissel teve alguma chance também. Mas nada que possa preocupar. Tenta a marcação. Consegue. Ainda bem que não girou para bater. Mas fez o giro não. Dunno. Olha. Graças a Deus. Galera. Se eles viram para bater ali era gol. Sai totalmente errado. A zaga. Dick. Recupera. Opa. É. Falta e merece o amarelo. Lá vem o Bristol. Trazendo. Linha de fundo. Ó. Vem na marcação. Boa. Eita. Acorda para a vida, meu querido. Você joga do time de azul. Não é de vermelho, não. Olha o Bristol. Ainda no ataque. Ah, que o chute fraco para fora. Porra, velho. Meu time jogou muito bem. Olha. O time do Bristol bateu. De en. Cara, meu time está jogando tão bem, velho. Agora apagou. Olha lá. Descantei. Bristol. Toma a cobrança. Mais um empate. Vai conseguindo. Aliás, vai conseguindo. Ah, ali o cruzamento. De en. E eu falando de empate, os caras vindo para o ataque, ó. Rapaz do céu. Vamos lá. Vamos tirar. Dozel. Bel na cobrança. Cruzamento. Filho. Valência. Passou de. Olha. Ô, Valência. Cabecinha firme, meu querido. Comite. Abriu novamente. Vamos, Dix. Vamos, meu querido. Faz o gol. Só isso que falta para você. Fazer gol. Mas não faz gol, cara. Vamos, Dozel. Cobrança. Descantei. É a última do jogo. Subiu de cabeça. Ali aqui para fora. E com isso, com o Spark Ranger. Sem nenhuma novidade. Empata mais uma vez, galera. Vai se complicando na tabela, hein. Bom, galerinha. É isso aí. Depois de dois empates, dois jogos seguidos. Olhamos a tabela como de costume aqui. No modo carreira. Descemos uma posição em quarto. Mas ainda assim, estamos a quatro pontos, né. Que agora é do Chesfield. Que conseguiu a primeira colocação. Que a gente estava ali no começo. Agora vamos enfrentar o Nords. Está dentro de casa. Se a gente ganhar, a gente passa eles. E torcer para o Chesfield e o Preston perder, né. Para a gente poder ter uma colocação melhor. Então, vamos dois jogos agora seguidos. E depois, para terminar, a gente dá uma olhada na classificação. Então, bora lá e tentar seis pontos. É, galera. Como diz o ditado, o jogo de seis pontos, né. Se a gente ganhar, passamos o Nords Seed na tabela. E quem sabe, né. O Preston e o Chesfield empatam. Perdem. E a gente consegue lá nas primeiras colocações. Olha só, Joel Bates, cantei. O lateral, Zebadio. Joel. Olha só, cruzamento. Boa e faz a defesa. Olha o pau. Vem trazendo. E o Locke. Guilherd. Tocou o Johansen. Passa um pouco da bola. Segura o jogo. Se livra do seu marcador. Guilherd. E o Locke. Achou o Char livre. Toca no meio. Faz o gol. O nosso talismã. Zebadio. É do Chris Park Rangers. Bela jogada trabalhada do Chris Park Rangers. Teve paciência. Tocando a bola. E o Locke. Achou o Char. Não foi fominha. O Char veio. Tocou no meio. Zebadio livre. Só empurrou para as redes. Chris Park Ranger. 1. O North City. 0. Sai jogando errado. Ai, que toque errado do zagueirão. Dieng faz a defesa. Ei, meu zagueiro. Agora foi o goleiro que saiu jogando errado. Dieng sai jogando errado. Lá vem o time do North chegando. Não pode, gente. A gente demora para fazer gol. Não pode levar gol fácil. Se não ele bateu, o Dieng faz a defesa. Olha o Guilherd. Recebe. Tenta sozinho. Não, 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 não. Não tenta. Olha o Char. Se tocar de novo. E perigo. E tocou. E o Locke, o nosso artilheiro. Vai para a torcida, meu querido. É do Chris Park Ranger. Novamente o Char. Não é fominha. Só que agora quem deu o passo para o Char foi o Guilherd. E quem fez o gol foi quem deu o passo para o Char no gol passado. E o Locke, o nosso artilheiro, agora com o Spark Ranger tem dois. North City tem zero. Tocou para trás. Nunes. Aqui não, né, meu filho? Você está querendo demais. Virou mal demais a bola, meu querido. Você virou mal demais. Aí não. Olha o time do North. Domina, derruba o zagueiro com tudo. O Dieng faz a defesa. Olha o time do North chegando. Olha o Dick na hora certa. Ele travou o passe. Mas ainda a bola está viva. Dick novamente. Chega firme. A torcida pede pênalti. E a zaga sai firme. Boa. Assim que tem que trabalhar, minha zaga. Rapaz, que belo toque foi o Locke do Char, hein? E o Locke. Fintou. Vai bater. E... GUM! Boa a defesa, hein? Caramba, que passe do Char, cara. E nisso ele vai deixando o campo para a entrada do Valencia. Cobrança de escanteio. Hansel. Tocou para o meio. A cabeçada, na verdade, foi para o gol. Johansen da trave. Quase faz um belo gol. Mas lá vem o time do Norte. Vem no contra-ataque. Quer descontar, depois de levar uma pressão do time do Chris Park Ranger. Olha só, ele domina. Ele passa no meio. O Dieng. Gol. Sorensen. Faz o gol do Norte. Cid. Ele veio, chutou. O zagueiro não conseguiu tirar. Goleiro sai. Ele bate na saída do Dieng. Agora, Chris Park com o Norte. Dois. Norte. Cid. Um. Olha o Guilherme. Tocando a bola. Zebadio. Perde. Só um minuto só. Chris Park Ranger tenta segurar. Vai apitar. Termina. Boa vitória. Somamos três pontos. Aliás, é o jogo de... É três pontos, mas é um jogo de seis pontos, né, galera? Passando o Norte na tabela, hein? Agora vamos para o próximo jogo e depois a gente dá uma olhada. É, galera, como prometido, vamos para o último jogo aqui. De um jogo para o outro. Último jogo do episódio contra o Huddersfield fora de casa. Quem sabe a gente soma mais três pontos aí e se manter lá em cima, né, cara? Porque você já imaginou acabar o episódio em primeiro colocado? Seria mágica, hein? Johansson carregando. Olha o time do Queens. Meteu no ataque. Olha o gol. Dix erra o gol. Erra não, né? O goleiro salvou. Então vamos dar mérito para o goleiro também, né? Huddersfield para o ataque. Tocando a bola. Consegue se livrar. Opa. Zagueirão deu mole de novo. Bateu. De Engins. Palma. Vai sobrar? Sobrou ou não? Tocou para o Char. Olha o field. Olha o Dix. Gira. Bate. E espalma a Nichols. Turton não consegue evitar o escanteio. Torcida apreensiva. Lá vem o time do Queens. Johansson cruzamento. Dic. Como de costume, cabeceia para fora e feio demais. Olha o field. O finalzinho com o Sparkwender. Tenta fazer o gol. Char. Lá vem o time do Queens. Parkwender. Ninguém vem na marcação. Char. Ah, eu achei que ele ia dar pênalti. Oh, Char. Se cai, é pênalti, pô. Mas tá bom, galera. Pouca chance. Muitos erros no meio de campo, tá? Quase nada de chance. Vamos para o segundo tempo. Tentar reverter essa situação. Nossa, Johansson vai até o final. Que isso, Johansson? Consegue tomar. Cruzamento. Guilherd, que entrou no lugar aí do Dix. Já dá um voleio. Que bela jogada de Johansson, hein? Cruzamento. A zaga tira. Ainda fica com o time do Queens. Pau. Jun. Perde a bola. Desarma a zaga do Hunsfield. Johansson abriu. Field. Perde a passagem. Johansson passou. Marcação tá firme. Se livra da falta. E o Locke abriu pro Field. Combate o Field. E em cima do Kasumu. É escanteio. O Kasumu. Kasumu que nome estranho, né? E o Hansen novamente. Ele cruza. E o Locke deu um toquinho. O Charbat. O Nichols fica com ela. E os seus parceiros chegando. O Zebadio. Vem. Tenta. Sair da marcação. Não consegue, Zebadio. Ainda assim tá com o time do Queens. Que bolão. Guilherd. E o Locke. Meu Deus. Eu já ia gritando gol, cara. Que defesa do goleiro. Nossa. Boa, Zebadio. Calma. Isso não. Toque mal demais. Cara. Já ia gritando gol. Que passe do Guilherd pro Locke, hein? Olha o Hansen. Guilherd novamente. Agora é sua vez de brilhar, garoto. Entrou. Puxou pra perna. Tocou no meio. O Hulk. O Hulk. O Hulk. Rede é nos acréscimos. Vai do Chris Park Ranger. Foi guerreiro. Soube esperar. Guilherd. Puxou pro pé bom. Ele viu o Loki livrinho. Se livrou da marcação inteirinha. Livre. De canhota. Ele estufa a rede. Agora, Chris Park Ranger. O Hudsfield zero. Aplaudi, Michael Billy. Pode acabar, Juizão. Pode acabar. Pode acabar. Qualquer momento agora. A pita. Boa. Mais uma vitória em sequência. Duas vitórias agora, galerinha. Depois de dois empates. Duas vitórias pra encerrar o episódio. É, galerinha. É isso aí. Depois dessa vitória suada no sufoco. Chris Park Ranger soma 58 pontificadores do Preston e do Shadsfield. Apenas dois pontos no separo da liderança, hein? Será que no episódio que vem a gente consegue assumir liderança aí com tudo? Tá acabando já, hein? Poucos jogos pra terminar a temporada. Então a gente vê isso no próximo episódio. Galera, se você tá gostando da série, deixa o like. Belezinha. Se inscreva se não for inscrito. Eu vejo você no próximo episódio, hein? Reta final. Você tá ligado que o sufoco, pressão e vamos junto aí, beleza? Até mais. Fui!